Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo bloco do programa Profissionais de Vendas. O programa que fala de vendas, marketing e publicidade pela web. Participe ao vivo do nosso programa com perguntas embaixo da tela ou você pode mandar um e-mail para o tvgeraçãozalvivo.com.br ou para o produção arroba profissionaisdevendas.com. Bom, lembrando que esse programa é feito para você que é gestor da área comercial, você que é executivo profissional de vendas e quer melhorar os números da tua empresa, alavancar os teus resultados. E agora no segundo bloco, como eu falei no comecinho do primeiro, a gente vai falar sobre um lançamento de um livro. É isso aí. Eu tenho a honra de receber ao meu lado aqui o André Ortiz. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Não só você, João Paulo, como a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Muito bom. Para você conhecer um pouquinho mais o André, ele já é um profissional conceituado, é mestre em administração e professor da Fundação Getúlio Vargas. Como o colega anterior dele aqui do bloco anterior, com uma vasta experiência em diversas empresas nacionais e multinacionais, tanto profissional como acadêmica. E o André está lançando esse livro, Sucesso em Vendas com Motivação. Esse livro aqui que eu recebi um exemplar autografado. Ainda não, mas vai ser. Cinco fases práticas para você motivar a vender mais. Ok? E, André, eu queria perguntar um pouquinho para você, para começar esse nosso bate-papo, falar um pouquinho a respeito do livro. Quer dizer, você está lançando o livro agora e o livro, qual que é o foco do livro? Quer dizer, Sucesso em Vendas com Motivação. Esse livro é para que público? Ok. Esse público, eu brinco, né? Eu falo que é para todo vendedor. E vendedor não tem idade, não tem sexo, não tem tamanho, não tem faixa etária, assim como idade, né? Que eu já falei. Não tem classe social. É tanto para o líder quanto para o liderado. Então, tanto para você, empresário, quanto para você, que tem os seus stakeholders, seus funcionários, fornecedores, parceiros e colaboradores, esse livro, ele é pertinente e é referente a todas as pessoas que, de alguma maneira, necessitam vender mais e, detalhe, mais motivados. Mais motivados. Muito bom. Quer dizer, e eu queria que você falasse um pouquinho de você. Você é mestre em administração, um consultor renomado com diversas palestras, uma série de DVDs, se eu não me engano, 22 DVDs, né? Exato. Quer dizer, fala um pouquinho da tua trajetória até ser uma referência no Brasil em Vendas. É, bom, é interessante que hoje eu estou indo para 40 anos e eu comecei a trabalhar aos 12 anos. Comecei vendendo jornal em feira. Sou do interior aqui de São Paulo, de Campinas. E eu comecei vendendo jornal para um batateiro. Jornal. Jornal. Naquela época, né, há 27 anos atrás, você ainda, a Anvisa deliberava você vender jornal em Hortifrutis. Hoje você não pode mais. Depois eu fui ser guardinha, office boy, patrulheiro. Depois trabalhei de maneira resumida em quatro multinacionais. Sou um ex-empresário falido. Tive há 12 anos atrás, eu fui proprietário da Clicknet, um provedor que quebrou. E com ele eu quebrei e perdi tudo, inclusive autoestima. Eu entrei em depressão profunda, não tenho vergonha de falar, muito pelo contrário. E hoje, justamente, eu agradeço a Deus por ter acontecido isso. Porque talvez, se não tivesse acontecido isso, eu não teria colocado a sandalinha da humildade para realmente estudar o que vem a ser a depressão, o que vem a ser esse negócio chamado motivação. Que para mim, motivação é igual tomar banho. Ninguém motiva ninguém, se você não deixar, se você não permitir. Você pode ser católico e no melhor missa do melhor padre. Ou evangélico e no melhor culto do melhor pastor. Se você não tiver afim de escutar, de inculcar o que o preletor tem para falar, de nada adianta. Então, talvez hoje, se eu começar a olhar para trás, eu falo que valeu a pena, esses 27 anos de experiência. Aí, você pode me perguntar, mas você dá aula hoje? Pois é, uma segunda-feira eu recebi um convite para começar a dar aula. Comecei dando aula no Senac, da Senac foi para a Policamp, em Anguera, Unimap e hoje estou na maior escola de negócios da América Latina, assim como o meu amigo Silvio, que falou antes, aqui na Fundação Getúlio Vargas. Pois bem, então acho que esse é um pouquinho da maneira pela qual eu trago nas minhas aulas em todo o Brasil, como também para mais de um milhão de pessoas que já nos assistiram através do Instituto Empresarial, Oficina do Sucesso, as nossas palestras sobre vendas, motivação, liderança e oratória. Muito bom, você comentou bem, quer dizer, essa é a sua trajetória empresarial, bastante interessante você falar isso, normalmente as pessoas falam dos louros da vitória, né? E não das pedras que tropeçou e não existe nenhum homem de sucesso, mulher de sucesso que não tenha tido dificuldades na sua carreira. Então, parabéns por falar isso. Obrigado. 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 Obrigado.